Olá, eu sou a professora Diuclidiane, de matemática. Essa é a nossa aula 09 do nono ano, e hoje nós vamos estudar a rotação de uma figura. Acompanhem comigo. Considere a figura ao lado, que representa o hexágono regular ABCDEF inscrito em uma circunferência. Como a circunferência está dividida em seis partes iguais, cada ângulo central indicado mede 360 dividido para 6, que é igual a 60 graus, ou seja, cada ângulo central ali na parte de dentro mede 60 graus. Se girarmos o hexágono regular 60 graus em torno do ponto O, o vértice A ocupará a posição onde estava o vértice B, esse ponto por sua vez ocupará a posição do vértice C, e assim por diante, até o vértice F ocupar a posição do vértice A. Observe que aparentemente a figura não muda de posição, e nesse caso, dizemos que o hexágono regular apresenta simetria de rotação. O ponto fixo O é chamado centro de rotação e o ângulo de medida de abertura 60 graus é chamado de ângulo de rotação. Uma figura tem simetria de rotação de centro O e medida de amplitude A se o transformando da figura pela rotação de centro O e ângulo A é a própria figura, isto é, quando ela pode rodar e voltar de um ponto, a volta de um ponto, e observamos a mesma figura numa nova posição. Por exemplo, rotação de centro O e medida de amplitude de 90 graus, nesse primeiro caso. No segundo caso, nós temos uma rotação de centro O e medida de amplitude de 180 graus, aí na parte de baixo nós temos uma rotação de centro O e medida de amplitude de 270 graus, e ali no quarto caso nós temos rotação de centro O e medida de amplitude de 360 graus. A figura tem quatro simetrias de rotação de centro O e medida de amplitude de 90 graus, né, 180, 270 e 360 graus. Aqui nós temos mais exemplos de figuras com simetria de rotação, serve que nós obtemos a mesma figura. Bom, a ordem de simetria de rotação é o número de diferentes posições em que a figura parece a mesma quando é rodada durante uma volta de 360 graus, ou seja, uma volta completa. Uma figura, ela pode ter uma simetria rotacional de ordem 2, 3, 4 e etc. Como assim? Gente, ó, por exemplo, essa figura aqui, ela tem uma simetria rotacional de ordem 2. Por quê? Porque ela precisou rodar duas vezes até voltar ao seu ponto inicial e parecer a mesma figura. Ela fez uma volta completa de 360 graus até parecer a mesma figura. Então ela deu uma volta de 180 e outra de 180. Essa daqui, por exemplo, ela teve que fazer três voltas de 120 graus até ela voltar, né, rotacionar 360 graus e parecer a mesma figura. Ou seja, esse segundo exemplo tem uma simetria rotacional de ordem 3. Já nesse último exemplo aqui, nesse terceiro caso, a gente tem uma simetria rotacional de ordem 6. Por quê? Porque essa figura teve que rodar seis vezes, um ângulo de 60 graus, até ela voltar ao ponto inicial e parecer a mesma figura. Bom, e aí a gente tem o sentido de um ângulo. Ele pode ser um sentido anti-horário ou um sentido positivo. E como que seria esse sentido anti-horário? Quando está girando para a esquerda, né, como o próprio nome diz, anti-horário. Quando a gente fala algo relacionado a anti-horário ou horário, nós estamos pensando no ponteiro do relógio. Se o ponteiro do relógio está girando para a direita, e aí a gente tem uma rotação para a esquerda, então ele está no sentido anti-horário. Já no sentido horário ou sentido negativo, novamente, nós pensamos no relógio. E aí se está falando que é no sentido horário, é porque ele vai girar para a direita. E aí nós podemos rotacionar a figura sucessivamente em torno de um mesmo ponto ou em torno de pontos diferentes. A composição de rotação em torno de um mesmo ponto, ela funciona assim. Nela foram feitas duas rotações em torno do ponto O. Observem que eu tenho ali a minha figura original e tenho mais duas. No caso, foram feitas duas rotações. E como que funcionou nessa rotação? O triângulo A' B' C' foi obtido do triângulo ABC por meio de um giro no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, de 90 graus ao redor do ponto O. E aí o que nós podemos observar? O meu triângulo original, o meu primeiro triângulo, é aquele que está ali ao meio, ABC. E aí eu fiz uma rotação em torno do ponto O, 90 graus no sentido horário, e aí eu obtive o meu triângulo A' B' C' que é aquele que está em cima. O triângulo A' B' C' foi obtido do triângulo A' B' C' por meio de um giro no sentido horário de 180 graus ao redor do ponto O. Gente, então o que eu fiz ali para obter esse meu terceiro triângulo que está na parte de baixo? Eu continuei rotacionando, girando o meu triângulo que estava ali em cima no sentido horário. Observem que se eu tivesse, digamos assim, rotacionado eles a apenas 90 graus, ele teria parado ali bem ao meio, do lado direito do meu original. Só que aí eu fiz um giro de 90 e depois mais um giro, que deu 180 graus, e aí ele foi parar ali na parte de baixo. E aí eu também tenho uma composição de rotações em torno de pontos diferentes. Por exemplo, observe a figura. Nela foram feitas duas rotações sucessivas. Primeiro em torno do ponto P e em seguida em torno do ponto Q. Ali eu tenho a minha figura do lado esquerdo na parte de baixo, o meu triângulo ABC, que é o original, e a partir daí eu vou fazendo as minhas rotações. O triângulo A' B' C' foi obtido do triângulo ABC por meio de um giro no sentido horário de 90 graus ao redor do ponto P. Então eu tinha ali um ponto P. Observem que eu sempre tenho um ponto de rotação. Eu sempre estou rotacionando ao redor de algum ponto. E aí eu tinha o ponto P, rotacionei o meu triângulo 90 graus no sentido horário, e aí eu obtive ali na parte de cima o meu triângulo A', B' e C'. O triângulo A' B' e C' foi obtido do triângulo A' B' e C' por meio de um giro no sentido horário de 270 graus ao redor do ponto Q. Observem que agora eu não estou mais rotacionando o triângulo A' B' e C' e também não é ao redor do ponto P. Agora eu estou rotacionando, né, ali o ponto original, a partida vai ser a partir do A', B', C' e também agora é ao redor do ponto Q. Rotacionei 270 graus, ou seja, eu fiz 3 voltas de 90 graus ao redor do ponto Q. E aí numa rotação eu tenho o seguinte, eu tenho um segmento de reta transformado em segmento de retas congruentes, ou seja, os segmentos de reta, elas têm as mesmas medidas. Um ângulo é transformado num ângulo congruente, ou seja, os ângulos de rotação, eles sempre têm que ter a mesma amplitude, né, a mesma medida, digamos assim. E o centro de rotação, ele se mantém fixo. Apesar de eu estar rotacionando e eu estar girando a minha figura, o meu centro de rotação, ele se mantém fixo, ele não vai mudar, ele não vai sair ali do lugar, digamos assim. Então vamos praticar. Gire a figura a seguir 3 vezes consecutivas em torno do ponto O em 90 graus no sentido anti-horário. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que se é no sentido anti-horário, eu vou estar girando para a esquerda. E aí eu fiz o primeiro giro de 90 graus, só que a questão quer que eu faça isso 3 vezes. Faço o meu segundo giro e fiz o meu terceiro giro. Bom, mais uma. Em qual item a letra A sofreu uma rotação de 90 graus em torno do ponto O no sentido anti-horário? Aí eu tenho a alternativa A, alternativa B e alternativa C. E aí o que a gente pode observar? A questão pergunta em qual item a letra A sofreu uma rotação de 90 graus em torno do ponto O no sentido anti-horário. Se eu quero o sentido anti-horário, eu quero que a minha letra, né, que a minha figura, ela rotacione para a esquerda. Como ela fez apenas um giro, então eu posso dizer que a alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque a gente pode observar que a letra B, ela fez um giro de 90 graus, só que foi para a direita, no sentido horário. E a letra C, ela sofreu uma transilação, não foi nenhuma rotação. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora observe essa figura. Se ela sofreu um giro de 180 graus no sentido horário, sua imagem será letra A, letra B ou letra C. Bom, aí eu já tenho que lembrar. Se está fazendo uma rotação no sentido horário, é porque a minha figura, ela está girando para a direita. Então, pense comigo. Se ela tivesse girado 90 graus para a direita, ela estaria ali como a alternativa A. Agora eu pego essa alternativa A e giro uma de 90 graus. E aí eu vou ter a alternativa correta, a nossa alternativa C. Bom, lembre-se. Hoje nós estudamos sobre as transformações isométricas ou simetrias da rotação. Vimos suas características e exemplos de imagem relacionada a cada uma delas. E hoje nós ficamos por aqui. Se você quiser rever a nossa aula, basta acessar a plataforma Eduque. E até as próximas aulas. Bons estudos. 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 Bons estudos.